Seguinte, vamos fazer aqui a abertura de um negócio diferente hoje, pelo menos pra gente, né? Que no caso seria um iPad, o novo iPad. Hoje de manhã eu até tava vendo, porque o lançamento foi ontem, né? Mas hoje de manhã tava, tipo, no news pessoal, brigando por causa dos iPads, né, Yuka? É. Fila, escambau, né? A gente conseguiu pegar dois iPads. Só que não foi na fila, não, né, Yuka? Não precisou pegar fila, não. Vai, fala que você acordou três horas da manhã e ficou lá. Nada, você tá louco? Acordou três da manhã, entrou na fila e pegou dois iPads. Zueira. Zueira, zoeira. Não, não precisou pegar fila nada, não, né? Tanto que, na verdade, o lançamento foi ontem. Hoje é dia 17 aqui no Japão, né? Só que, tá aí, dois iPads. Inclusive, a gente foi na loja da Apple. Pra ver o iPad, né? E o cara falou pra gente, hein? O quê? Só por pedido. Demora quanto tempo? Um mês. Um mês. E, tipo, ainda olhou, assim, pra gente, meio que... Veio, tipo, veio querer comprar e... E queria sair com o iPad debaixo do braço? Meio impossível hoje, né, no caso, né? Só que a gente andando, conseguiu encontrar esses iPads fora da loja da Apple. Não é verdade? É. Um, da Yoko e o meu. A Yoko, ela não teve, tipo, ansiosona, já pegou e já abriu dela. Na verdade, o meu ainda tá lacrado, ó. Mas o meu é de 32. É, 32. O meu é de 64. Vamos pegar aqui o modelo, né? Esse... Mas eu não vi ainda nem o que que acompanha. É, vamos ver o que acompanha, né? Esse é o iPad de 32. Inclusive, tá até escrito aqui, meu. Atrás. Atrás, né, meu? Vou dar uma viradinha aqui. Ok? Ok. 32GB e tal. Wi-Fi, 4G. Esse aqui é 4G, o seu? Tem acesso à rede 4G, não é? O meu... O seu é. Tá escrito aqui? Não, todos têm acesso. O meu é o Wi-Fi, só. Não são dois modelos, tem o Wi-Fi e tem o 4G. Esse aqui é pra você... É o cabinho. O cabinho, né? O USB aí pra conectar no iPad. Esse aqui é pra você carregar a bateria dele, né? Não, é a tomada. Então, é a tomada. Você carrega, coloca aqui e carrega a bateria dele, certo? O manualzinho dele, né? O CD aqui. Deve ser um CD, né, Yoma? Não. É o Manuel. O Manuel? É. Ah, é o Manuel mesmo. Só que não tem nada, né? O que você precisar tá na internet. Também? É um iPad, né? É nada. Esse aqui... Esse aqui o quê? Essa chavezinha aqui é a chavezinha que abre. Ah, é? É. O do iPhone, do... Ah, é? É. Olha que da hora. Onde vai o chip. Aham. Deshaquear ele, tipo... Só esse aqui não tem mais nada, não. Esse aqui, no caso, é o 32, né? Então, vamos abrir agora o de 64. Dá uma olhada aqui antes, né? Tá vendo aqui, ó? iPad, Wi-Fi, 64. Não tá escrito 4G aqui. Entendeu? É verdade. Beleza, então? Então, vamos fazer a... Ó, lacradinho, meu, ó. Não tive aquela vontade de abrir ele, né? Bonitinho, lacradinho. O meu, você tirou o seu já. O meu tem esse aqui, ó. É lógico que eu fui colocar o chip. Ah, tá. O meu tem... Ele tá, ó, bonitinho, tal. Tá até com... Aqui, ó, negócio da Apple, né? Marca da Apple, né? Então, porque o chipzinho tem aí, ó, do seu lado. Aqui? É. Uhum. Porque esse aqui não tem chip, é isso? Ué. Aqui o falante dele, ó. Uhum. Então... É verdade, o meu tem. Hã? O seu é o 4G, Yoko. Por isso que o seu tem o chip. Aqui? Uhum. É. Não, o meu é o Wi-Fi. O meu não tem. Olha lá, ó. Aqui é onde é o fio. Uhum. Certo? Então, esse aqui bonitinho. É, o que vem no seu, vem no meu, né? Olha aqui, ó. Inclusive, não tem a chavinha. Porque não tem necessidade, não tem, né? Olha. É, não tem, Yoko. Não tem pra que até vir a chavinha, então, no caso dela. O cabo e o... Pra carregar. O seu tem bateria? O meu tá. Com um pouquinho lista. Então, vamos ligar aqui pra ver, então. O iPad. Ó, horário de agora, né? 15h32. 3. Ó. Já passei pra português. Passou no português e tal, lembra? O seu tá com... Não, ainda não conectei. Ah, não tá conectado ainda? No iTunes ainda não. Não, mas ele tem internet? Hum? Só se tiver alguma rede aberta. Tá pedindo senha. Vamos, sei lá. Ué, mas o seu não dá, não dá, não... Ainda não? Demora o quê? Um dia, é isso? Não. Eu ainda não configurei ele tudo. Ah, tá. Então tá bom. Aqui é dia 17, né? Sábado. Então não tem muito o que mostrar só, tipo, ao invés de virar aqui assim e tal, né? Só que a resolução dele é... É bem melhor, né? Com... Sem música, não tem música, não tem música, né? Aham. Não tem nenhum joguinho aqui também, né? Não, ainda não instalei. Eu tenho que conectar ele uma vez. Ah, tá. Então deixa quieto. Depois a gente... Ele não pode usar ele comigo e muita bateria, né? Da hora, né? Sim. É, agora vai ficar mal. Inclusive o computador dela é Mac também, né? Mac, 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 tudo Mac. Falando de Mac, tem também isso aqui, né? O novo iPhone 4S. Mas eu também ainda não configurei, tá? Tá, mas ele tá funcionando pelo menos, né? Tem o fone... Ah, é, tem o fone. O cabo USB e tal, pra ligar nele e depois pra ligar na tomada. E o manualzinho, né? Ah, mas já tá aqui, já tá com medo. O seu já tá conectado, pô. Ah, é, esse tá conectado já. Hum, hum. Então. Pra quem tá acostumado com o negócio do... Fibra, essas coisas, né? Não teria comparação, mas... Também não é tão nerdinho assim. É. E... Na verdade, pra mim, o iPhone 4 e o 4S é tudo a mesma coisa, não? É que isso aqui é um pouco mais rápido, como você falou, né? Hum. Deve ter uma mudança minha, pra ele ganhar um S também, né? Tem essa. Não, a resolução também é que nem do iPad. Cadê o seu outro? O iPad 2, pra esse novo, a resolução da tela é sugoi. É, eu tava vendo, eu vendo um, o dois, o três. Esse aqui é o 4, né? Hum, é o meu. Esse é o seu, não é o 4. Esse aqui é o 4S. Por que ele fica tremendo assim, mano? É, porque você apertou. Hum. Aperta qualquer coisa aí agora. Ok. Esse é o jogo que ela gosta de ficar jogando. Eu tô cheio de porcariazinha aqui também, né, meu? O básico, então, é a resolução e eu fico um pouco mais rápido. Esse aqui, então, é isso, né? É, olhando assim, tipo, na verdade, pra mim, é tudo a mesma coisa, certo? Mas é que, na verdade, eu também nem uso muito isso aqui, né, meu? Mas é isso aqui, ó. Que nem agora tem o iPad e tal, né? O iPad 3. Na verdade, nem 3, né? O cara falou que não é o 3, né? É, o novo iPad. É o novo iPad, meu. Esse cara não quer falar o que é o 3 aqui, pelo menos aqui no Japão. É a terceira geração, que nem ele disse. É. Não tem nada. Aqui não tem nada gravado, né? Esse aqui é o... Não. Esse aqui também, provavelmente, não tem. Ele aqui vai pedir também pra você entrar no seu... Uhum. Eu ainda tenho o... Tem que configurar tudo, né? Uhum. Bom, mas é isso aí, meu. Certo? Da hora, né? Uhum. Falou que a câmera agora desse aqui também é melhor, né? Uhum. Resolução da câmera. É, meu. Agora ficou mais chique. Ele filma também? Filma. Oxe, então tá bom. Vamos só fazer agora o unboxing. Direto do iPad. Não é verdade? Já grava nele e já envia por ele. Envia por ele. É só que tem que editar, né? Sempre tem que editar, né? Então tem aqui, ó. iPad 632, 64 e o novo iPhone da Yoko. Ok? Ok. Jovem. Ficou.